Eu vou mostrar pra vocês um efeito que chama Lens Flare, ele tá aqui. E como funciona esse Lens Flare? Ele é um erro de fotografia, vamos dizer, que acontece, mas que fica bonito. Muitas vezes o pessoal incorpora na fotografia. Vocês devem estar curiosos aqui, falando, pô, o que que tá acontecendo aqui, né? Essa é uma arte do nosso curso de férias, tá? E eu vou mostrar como que a gente fez esse Lens Flare nessa opção. Vamos dar os créditos, né? A arte é do Gabriel, tá? A composição é do Will. E vamos lá. Eu vou criar uma camada separada e vou usar a ferramenta Paint Bucket. Pintei ela aqui de preto. Aí você deve, pô, Fred, você tá doido pintar de preto? Não. Agora a gente vai fazer o Lens Flare. Vou vir no menu Filter e vou na opção Renderização, Reflexo de Flash. Se for em inglês é Filter, Render, Lens Flare. Então eu coloquei aqui. E aqui eu tenho as fontes, tipo assim, o modelo que eu quero do Flash. Quem fotografa sabe que ele tá falando de uma lente de 50, 300. Eu posso dar, ó. Eu vou dar um OK. Só que tá preto ainda, né? Agora eu vou usar uma coisa que eu costumo dizer pros meus alunos, que é como se fosse um papel de seda. Vou colocar um Blend Mode e vou pedir pra clarear. O que que é o clarear, gente? O clarear é mostrar só os tons mais claros. Vamos entender isso. Aqui, ó, observa que só o que ele mostra são os brancos e os tons vão fazendo uma escala. Se eu mostrar pro escuro, ele vai fazer o inverso. Esse Blend Mode é oposto a esse. Aí, gente, quem quiser aprofundar, depois eu posso gravar um vídeo pra vocês falando disso. Eu posso duplicar pra fazer um efeito mais forte. Eu posso apertar o Alt e arrastar, dar um Ctrl T, diminuir e até fazer minha composição com Lens Flare pra ficar mais interessante. Beleza? Vou apagar agora e vou mostrar como que a gente pode pegar no Google e trazer um elemento pra fazer um Lens Flare pra usar esse recurso. Eu poderia pegar aqui, por exemplo, ó, escolher uma fotografia, clico nela, botão direito, copiar imagem. Ou salvo no computador. Volto pro meu Photoshop, Ctrl V. Eu tenho um Lens Flare aqui, ó, Ctrl T, que é o Free Transform, aperto Shift, só se for a última versão que você vai apertar só na diagonal. Enter, aceitei a transformação. E, de novo, o meu Blend Mode clarear. É claro que eu posso mexer na escala e terminando de ajeitar alguns detalhes que estão da composição. Rotacionar, jogar pra cá, escolher o ponto que eu quero. Nesse caso eu coloquei aqui. Essa é a ideia do Lens Flare, a gente viu os Blend Modes e mostrei duas maneiras de você fazer o Lens Flare.